Está na hora do segundo round de modo arcade. Aprenda os básicos. É o nome dessa fase, mas certamente não tem muito a ver com o que realmente acontece aqui, porque eu já sei os básicos. Sabendo os básicos, é impossível errar os básicos. Eu digo já imediatamente errando ali por falta de concentração, mas essencialmente o que eu vou fazer aqui é me concentrar muito em coletar anéis. Muitos anéis para conseguir vidas, porque isso é a parte mais importante do modo arcade aqui. O que acaba meio que tornando isso aqui numa experiência diferente de uma maneira significativa, o que certamente é interessante. Olha só, olha só eu acertando esses saltos aqui de boa relativamente. Eu acho que existe uma chance de eu conseguir duas vidas aqui se eu for realmente bom, mas eu vou simplesmente me cuidar bastante aqui com as vidas, eu não vou tentar ir super rápido em lugares. Eu vou ficar são e salvo pela maior parte do tempo. E acumular muitas e muitas e muitas idas. Porque tipo, olha, depois daqueles ranks S todos, ranks A, eu deveria dizer porque rank S estaria completamente errado. Mas tudo bem, ok, ok, lá vamos nós. Yeah! Era tudo o que eu queria. Ok, beleza, já estamos com seis vidas aqui logo na primeira fase já. Já algo tremendo. Basicamente, para falar a verdade, eu acredito que as fases de Sonic Heroes vão ser as melhores aqui para eu ficar coletando vidas, agora que eu estou pensando. Simplesmente pelo motivo de ter muitos anéis serem longos, eu esqueci do Knuckles. Dry Lagoon, que legal. Simplesmente tudo que qualquer um quer ver. Mas, olha, honestamente, para ser perfeitamente honesto, as fases do Knuckles não vão ser tipo fases boas para sair coletando vidas? Eu acredito que sim. Uh! Lightspeed Dash com Knuckles. Eu acho que eu sempre pude fazer isso, só não acabei considerando. Oh, isso aqui funciona. Eu acho que eu já tinha descoberto... Você está de sacanagem comigo, robô da gun? Olha, esses robôs da gun nunca foram tão bons com sua mira quanto aqui. Só dizendo. Ah, existem esmeraldas que você tem que cavar para coletar? Bom, considerando a essência daquilo, provavelmente. Ah, mas... Eu acho que isso aqui não é o lugar mais produtivo do mundo para eu sair coletando vidas. Especialmente considerando a lentidão de você e os robôs da gun constantemente tentando te atacar. Ok, o resto vai estar nessa parte. Sim, definitivamente. Ok, ok. Eu sei onde tem uma vida ali, no entanto. Se bem que eu não sei exatamente... Bom, deixa pra lá. Eu ia dizer que eu não sabia como chegar ali exatamente, mas era bem simples. Ok, beleza. Com isso, só falta uma esmeralda e eu me pergunto. Será que tem mais alguma outra vida que eu consiga coletar? Tipo, sei lá, talvez escondido aqui atrás, em cima do faraó? A resposta é um... Ah, peraí. Pra onde eu tô indo? Ah... Boa pergunta. Isso parece o tipo de coisa que aparece no hard mode só pra fazer você se odiar. Tem... Por que tem um beetle da gun ali em cima? Simplesmente ali no cantinho, preparado para causar completa confusão. Bom, eu já acabei de explicar isso. Oh, oh, mais uma vida. Mais uma vida. Honestamente, eu tô mais preocupado com vidas do que todos os restos. Meu, aquele game over que eu sofri quando eu fiz o... Esse modo pela primeira vez, absolutamente não tinha necessidade de acontecer. Ok, onde o raios tá? O que eu quero aqui? Certamente não aqui, né? Bom, meu, já pensou se você morresse ali? Seria hilário. Ok, aqui. Ao fim dessa rota? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu achava que sim, mas não. Peraí. Onde raios tá essa esmeralda? Eu, basicamente, segui em todas as direções que pareciam possíveis e naturais e plausíveis. Ali acabei não encontrando nada. O que me deixa em dúvida. Eu nem... Oh. Sério? Eu tava nessa direção aqui o tempo inteiro. Ficou amarelo por um instante. Mas então deixou de ser amarelo. Tipo... A esmeralda está se mexendo. A esmeralda está aqui embaixo. Não, não está. Atrás de espilar. Oh, simplesmente aqui. Um pouquinho camuflada pelo fato da água ser exerdeada, mas... Peraí. O fato de hunks existirem aqui me preocupa bastante. Oh, meu Deus. Para conseguir o... A rota verdadeira, eu tento me lembrar que eu preciso coletar todas as esmeraldas. E eu não me lembro onde as esmeraldas estão. Oh, não. Era pra eu ter verificado isso, mas eu não me lembro. Tipo... Ok, eu sei que a primeira esmeralda é aqui. Oh, não. Eu vou ter... Eu vou ter que fazer alguma coisa sobre isso. Eu vou ter que fazer alguma coisa sobre isso. E isso é sério. E eu me coloquei numa situação complicada. E eu me coloquei numa situação realmente complicada. Não, Deus. Não morra. Só porque eu tô perdendo, entrando em pânico, eu tô morrendo. Ahn... Num dos lugares mais tranquilos aqui. Tipo... Qual é? Eu tenho que conservar a quantidade de vidas que eu tenho. Não posso simplesmente casualmente ficar perdendo as coisas aqui desse jeito. O problema é que, tipo... Eu talvez possa me lembrar dos... Dos tchau e etc. Acabar me confundindo sobre quais fases tem esmeraldas. E eu não posso simplesmente deixar isso acontecer. Eu não posso deixar isso acontecer de maneira alguma. Mas eu simplesmente sinto que vai acabar acontecendo. Ok. Morrer aqui seria absolutamente injustificável. Especialmente considerando que, tipo... Eu tenho um home attack aqui com Tails. Por que eu não casualmente fiquei utilizando isso? Boa pergunta, para a qual não tenho uma resposta. Mas... Oh! Tem bolhas de anéis aqui. Tem uma vida do Tails. O que compensa? Isso aqui são 20 anéis. Portanto, evidentemente... É algo vital... Para você conseguir... Os 100 anéis na missão que eu completamente te acabei abandonando. Mas... Eu preciso pausar e procurar na internet onde as esmeraldas se encontram em algum momento. Eu sei que tem uma em Seaside Hill. Eu sei que tem uma em Emerald Coast. Depois disso... Eu não me lembro. O que é péssimo. Meu vivo apertando o botão errado para fazer o home attack a propósito. O que não é legal. De modo algum. Aqui simplesmente rolar é a melhor estratégia. Completamente irrecuperável. Meu, sério. Na fase do Tails é quando eu acabo morrendo. Isso simplesmente parece realmente justificável. Ok, isso já é velocidade demais para isso aqui. Ok. Rolando e saltando e voando. Nós chegamos no final. E é isso que importa. Ok. Maravilha... Ah, não. Não teve nada maravilhoso sobre isso aqui. Olha, eu não gosto do fato de você conseguir ranks aqui nisso aqui. Eu realmente não gosto disso. Isso me deixa todo preocupado. E olha, tal preocupação é completamente justificada. Levando em consideração o tipo de coisa que está acontecendo aqui. Ah, sabe o que seria legal? Se você conseguisse vidas conforme os pontos. Pode ser que isso aconteça aqui, mas eu não... Eu acho que as chances disso realmente acontecer são realmente pequenas agora que eu estou pensando. Mas tudo bem, ok. Eu não estou operando em modo ranks aqui. E isso, sei lá, pode acabar de alguma maneira contra a intuitividade me prejudicar. Mas, quer saber, tudo bem. Pelo menos eu sei as rotas aqui, etc. Não preciso me preocupar em ir rápido. Eu preciso... Peraí, como raios eu vou conseguir coletar a esmeralda e sobreviver ao mesmo tempo? Ah, agora que eu estou pensando, isso parece meio... Embaçado? Peraí, tem uma esmeralda... Oh, não. Eu não sei. Eu não sei onde as esmeraldas estão. Ok, eu vou... Vou ter que de alguma maneira... Ah, quer saber? Eu vou simplesmente passar, pausar no início da próxima fase e verificar no segundo monitor o que fazer. Porque, evidentemente, isso é tão importante para o nosso sucesso aqui. Um game over não é algo aceitável. Assim como eu caí aqui, tipo... Jogue cuidadosamente e não leve tiros de robôs série E. Ok. Esmeralda adquirida. Como sair desta zona do terror? Eu me pergunto neste exato momento. Porque... Não está parecendo super possível. Oh, qual é? Eu não acredito que eu vou sair perdendo vida aqui. Mas... Eu creio que é o que vai acontecer. Olha a esmeralda aqui. Coletada. Peraí. Oh! Eu não preciso sobreviver. Bom, se eu soubesse isso, eu não teria tido problemas. Oh, peraí. Rampa. A questão é que você deve utilizar as rampas. Todo mundo sabe disso. Isto é um jogo do Sonic. Afinal, se tem alguma dúvida... Rampa. Utilize a rampa e fique satisfeito. Eu poderia ter feito isso aqui melhor. Ah! Green Forest com Tails! Eu não estava preparado para isso. Olha, é extremamente complicado. Porque, tipo... Não tem basicamente guia nenhum na internet. E o motivo de não ter guia nenhum na internet é simplesmente porque, tipo... O jogo te mostra quais fases tem esmeraldas no level select. Então, e é isso. A propósito, eu não tinha encontrado a esmeralda de Castletown com o Knuckles. E está num lugar extremamente absurdo e obtuso. E qual é, jogo? Não... Não comece a ficar quebrando aqui de repente. Por favor. Isso é a última coisa que eu quero aqui. Meu, eu não sei qual caminho... Ah, não, 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 não. Ok. Ok, quer saber? Ao invés de simplesmente ficar em pânico, absolutamente doomer, vamos... Não fazer isso. Eu digo sem confiança alguma na minha voz, mas... Ah, tudo bem. Quem precisa de confiança, eu não. Tinha uma esmeralda nessa fase? Eu não me lembro. Eu não me lembro e isso me incomoda tanto. Porque isso pode ser vital. Vital. Pra... Viver. E é, geralmente é assim que as coisas costumam funcionar. Vital é para viver, certamente. Muita calma nessa hora, videogame. Eu quero isso aqui. E eu quero me arremessar pra cá. E acabar com esse robô. E conseguir esses 10 anéis. E... Olha só. Realmente incrível tudo o que está acontecendo aqui. Eu... Meu, realmente estou... Achando... Que eu encontro... De alguma maneira aqui uma esmeralda em Green Forest. Eu não lembro. 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 Honestamente, a melhor coisa de se fazer aqui provavelmente seria... Desistir. Completamente. Abandonar toda a impossível possibilidade de seguir em frente. Só pra... Só pra eu garantir que eu não tô perdendo nenhuma esmeralda. Isso provavelmente é a coisa mais sábia de se fazer aqui. Ou, sei lá. Para o episódio e assistir. Ah... Ok. Qual a ideia pra chegar aqui? Tipo, isso aqui existe pro Tails? Ah, quer saber tanto? Mas, hein? Isso aqui... É um atalho imenso... Que eu poderia ter utilizado para derrotar o Might com muito mais facilidade. Oh! Olha só que coisa incrível... Que eu acabei de descobrir ali. Que momento! Meu... O meu cérebro tá tentando lembrar das localidades... Do... Do... Das localidades de onde você encontra... Os discos zoadores também conhecidos como... Tchau! Que vieram de discos zoadores, mas não são discos zoadores. E... Olha, isso aqui eu acabei de ver no YouTube. É aqui que você encontra uma das esmeraldas do caos E ainda bem que eu olhei no YouTube Ok, com isso nós temos a primeira esmeralda A esmeralda de Emerald Coast E a esmeralda desse lugar São três esmeraldas O que, quer saber, é muito pouquinho Levando em consideração Que ainda faltam quatro Quatro esmeraldas inteiras Isso é tão estressante Simplesmente a possibilidade A mera possibilidade De eu não encontrar todas as esmeraldas Ok, tudo bem Eu vagamente me lembro de ter uma esmeralda em Dragon Road E quer saber, isso me perturba Quer saber Eu vou simplesmente ficar Editando o vídeo com diversos recortes Enquanto... Oh, estava aqui o tempo inteiro essa esmeralda Eu vou ficar cortando o vídeo E assistindo a playthrough no YouTube Com todas as esmeraldas Em fatias Para saber quais fases tem esmeraldas E é isso É um pânico absoluto Mas eu não quero ter que refazer isso aqui Agora só observem Enquanto o jogo vai dar uma travada aleatória Pyramid Cave costuma travar Jesus Cristo, eu estava brincando Eu realmente estava Tem uma esmeralda em Pyramid Cave Tem uma esmeralda em Pyramid Cave Eu acabo de me lembrar e eu sei exatamente onde está Ok Eu acho que tem... Tem realmente uma esmeralda em Dragon Road? Eu vagamente me lembro De uma esmeralda em Dragon Road Mas, oh, o que eu estou fazendo? Calma aí Eu tenho que voltar aqui Para pegar Isso aqui Bom 20 anéis Grande sucesso Para mim e para você Ok Ali em cima tem um homem misterioso Em cima daquela estrutura E... Espera aí Aquilo é... Uau Momento lindo E aquilo é simplesmente a esmeralda, não é? Simplesmente Ali Diretamente Nossa, cara O que aconteceu? O que é isso? Você está começando a ficar assustador como Sonic Heroes Meu Eu me esqueci completamente de como Chegar Ali Espera aí Isso aqui é uma grande velocidade Então deixa para lá Vida mãe Oh, eu pensei Eu terminei Por quê? Porque eu terminei aquela fase do Knuckles rápido Aquilo foi um erro Eu deveria estar procurando por vidas Mas O meu pânico Acabou completamente me sabotando Mas Tudo bem Ah Ok, isso não está dando certo Isso não está dando certo E de uma maneira que A cada momento que passa Me assusta cada vez mais Ok, que tal eu fazer um salto aqui Então Não, foi pior ainda Oh, não Eu não me lembro de quanto tempo demorou Para eu chegar ali Da primeira vez que eu fiz isso aqui Isso Agora está me enchendo de preocupação Estou vendo Ali está Espera aí Não, aqui é um homem misterioso Eu estava me matando por causa de um homem misterioso Esse tempo inteiro Oh, o que eu estou fazendo? O que de fato eu estou fazendo? Eu não sei, meu amigo Mas Eu sei que eu vou Passar por aqui Com o maior Cuidado Deste Planeta Terra Porque eu sei Que isso é estritamente necessário Para sucessos aqui Ok Tem um homem misterioso Ali Quer saber? Chega de mistérios Vou simplesmente Assistir Ok, acredito que eu com certeza sei Onde as esmeraldas estão agora E é claro A coisa importante aqui Foi simplesmente se lembrar Onde a esmeralda de Dragon Road ficava Que era no lugar óbvio Era no lugar mais óbvio Possivelmente imaginável Eu tive um mini ataque cardíaco ali A propósito O que é extremamente normal De ter acontecido ali Mas E é Com isso nós conseguimos Quatro esmeraldas O que significa que Faltam três Frog Forest Seaside Hill E Pyramid Cave Oh, é só isso Oh, ok Eu estava Me preocupando Sem muito problema Sem muita razão Com relação às esmeraldas Para ser perfeitamente honesto Mas Quer saber? Ainda bem que isso aconteceu Para me forçar A descobrir onde a esmeralda estava Naquela fase do Knuckles Se não fosse isso Bom A situação estaria realmente ruim Já se passaram 32 minutos Em termos de tempo De gravação O que Certamente não é A coisa mais legal do mundo Eu acho que isso aqui vai ser um vídeo De uma hora e meia Do total Pelo menos A gravação vai ser uma hora e meia Quer saber? Eu provavelmente vou acabar dividindo Isso aqui em dois vídeos Simplesmente por causa do Estresse Causado por isso aqui Tipo No vídeo que eu vi Para me lembrar Onde tudo está Essencialmente Eu pensei que aquilo seria um dropdash Mas não foi Isto É um dropdash Meu amigo Aprenda muito bem E faça direito O que eu ia dizer? Olha O vídeo É basicamente um vídeo de uma hora Então A situação Vai ser Longa Tão longa Quanto o Super Hardball Mas realmente Só por causa do Modo Arcade É o motivo disso aqui Ter essa duração Que tem Não é verdade? Porque Se esse modo não existisse Ia ter Sei lá Eu acho que Mais umas 5 fases extras Ou Sei lá o que Quer saber? Tanto faz Não vou ficar me preocupando com isso Está na hora de Tails Em Metal Harbor Mas É Eu acho que isso pode Talvez se aproximar de Duas horas O que eu estou fazendo? Ok Quer saber? Honestamente deveria Tratar o Tails aqui Como se fosse Ter os mesmos controles Do que o Sonic Porque Se eu não fizer isso Eu acredito que eu vou Acaba morrendo Apertando O botão B Ali O que Certamente É uma possibilidade de comédia Mas tipo Olha Eu tentei utilizar o B Para fazer o home attack Porque Qual Qual tipo de reflexo Na minha mente Incentiva que eu faça isso Eu não tenho a menor ideia Meu amigo Mas eu tentei voar ali E isso não exatamente Deu certo Ok Quer saber? Tanto faz Tanto faz O Tails Quer saber? Objetivamente piorando que o Tails Porque quando eu Acabo vendo Eu tenho Uma situação psicológica De Ver as coisas De maneira errada E é Isso Isso é o grande Nerf do Tails O que vocês estão falando? Ok Aqui eu vou simplesmente Seguir aqui Em linha reta De boa Na paz Ok Eu pensei que tivesse Um Negócio de anéis ali Mas não era o caso Ok 11 vidas A margem de erro Tá começando a aumentar E eu tô bem lento Aqui no Início Mas acho que isso Não deve Permanecer por muito tempo Agora que eu tô Pensando um pouquinho Porque Eventualmente Eu vou Acabar ficando Impaciente E começar a deixar Os instintos De corrida contra o Might Tomarem conta E eu vou acabar Executando tudo Perfeitamente Aí vai ser lindo De se ver Podem garantir Ei Pirmin Cave Lá vamos nós Aqui Aqui é o momento Da verdade Aqui é o momento De ou vai ou racha Porque Como eu disse Existem lugares Aqui Especificamente Nos dashpads Que O jogo Gosta de Travar Porque já Travou tipo Umas cinco Vezes em dashpads Pra mim Acho que tem Um dashpad Específico No qual isso acontece E Se isso acontecer Eu vou simplesmente Terminar o vídeo E voltar outro dia Porque Ou eu acho Que é esse dashpad O jogo Não travou O jogo Não travou Naquele dashpad Vitória Se estende Diante De nossos olhos Quero saber Tô nem aí Tô nem aí Eu tenho anéis demais Para esse tipo De coisa Me preocupar Ha Jogo Idiota Simplesmente pensando Que eu não vou conseguir Um lucro de vidas Aqui em Pirmin Cave De uma maneira ou de outra A verdade é que eu irei E é uma coisa que eu preciso dizer Oh oh Dashpad problemático Ok Eu não morri no dashpad Problemático Isso é bom Ok Vamos lá Deixa o suficiente Acabar contigo Antes que você atinhe em mim Ei Olha só Olha só Essa vida aqui Já compensou Ali Dessa maneira Tão bem Um segundo Suficiente Ou Vida E etc Tá tudo Indo Maravilhosamente Bem Aqui Maravilhosamente Maravilhosamente Bem Basicamente Pirmin Cave É uma fase Que simplesmente Não é mais capaz De Me assustar Depois de ter Gastado o tempo Que eu gastei nela Yeah Simplesmente Não assusta mais Ok Eu vou Pegar mais aqui Eu acho que 300 anéis Não devem Me recompensar Com vidas Porque geralmente Isso não acontece Oh yeah Claro Eu tenho que Prestar atenção Onde Exatamente A esmeralda Fica Porque É realmente Fácil Eu acabar Ignorando Se eu simplesmente Deixar A minha Vontade E necessidade De ir rápido Aqui E tomar conta Ok Tá indo tudo Relativamente Bem aqui Mas Olha assim Uma coisa importante Que eu ia dizer Não dá pra você Saltar Depois de ser Atingido aqui O que É algo Super Preocupante E assustador Só Só dizendo Tipo de coisa Que não Faz você Ficar Bem aqui Como é que você Oh sim sim Claro Eu tenho que fazer Esse salto Ok Não era isso Que eu queria fazer Você faz Esse salto Então a partir Daqui Tem uma mola Esmeralda Do caos Nos aguarda Faltam Duas Olha Quer saber Eu realmente Gosto Tanto Das esmeraldas Serem escondidas Nas fases Desse jeito Tipo Esse é o método Do Sonic 1 De Master System E o método Do Sonic 1 De Master System É o meu método Favorito De se implementar Esmeraldas Em jogos Do Sonic E tal Isso aqui Isso aqui É essencialmente Perfeito Com a proposta Eu percebo Que eu estou Com 19 vidas E Quer saber Eu acho Que Nem se eu for Ultra Estúpido Eu vou acabar Com o risco De game over Então Hora de Começar A Pisar No acelerador O que é Sei lá Algo Absurdo De se dizer No meio De um jogo Do Sonic Como se eu não Já estivesse Fazendo isso O tempo inteiro Mas tem Uma certa Verdade Ok Olha só Você aqui Escondido Não Não no lugar Mais óbvio Possível Ok Temos duas Esmeraldas Aqui por perto Será que Temos uma Esmeralda Aqui Onde normalmente Encontraríamos Tchau Não Meu câmera Nem entra Ali Acho que Isso Existe mais Para te Estressar Do que Qualquer Outra Coisa Ok Tudo Bem Vamos Seguir De boa Por aqui E Encontrar Absolutamente Nada Ok Cadê Essa Bendita Esmeralda Dentro Desse Badnik Não Hum Ok Esmeralda Será que Está no Buraco Igual Aquela Esmeralda Que eu Acabei Coletando Parece Possível Aqui No Meio Não Era o Que eu Esperava Mas Tudo Bem Ok Está Chegando Cada vez Amarelo Em cima Daquele Pirulito Ok Meu A fase Do Knuckles Aqui Tem o Potencial De terminar Realmente Rápido E eu Gosto Desse Fato De fato São Olha Esse Eggpom Simplesmente Andando Ali Nos Atravessando Ok Está Na Hora De Greenhill Ser Greenhill Tremendamente Por aqui Olha Só Isso Olha Só Que Fase Mais Absolutamente Divertida De Você Ir Rápido Aqui É Algo Que Simplesmente Funciona Maravilhosamente E Bom Esta Foi Greenhill Oh Meu Deus Isso aqui É meio Que Incrível Porque Tipo 26 Segundos É Geralmente A Quantidade De Tempo Que Leva Para Fazer Greenhill Zone 2D Casualmente O que É Algo Certamente Green Forest É Feita Com Tails Tails E Tem Algo Extremamente Desconfortável Sobre Isto Para Mim Eu Não Sei Porquê Tipo Tails É Mais Lento Que O Sonic Ponto De Interrogação Que Eu Disse Como Se Fosse Uma Afirmação Por Algum Motivo Ok Então Vamos Simplesmente Seguir Por Aqui Porque Isto É O Caminho Que Você Pode Se Se Utilizar Tails O Que É Certamente Legal Ok Assim Você Consegue Esses 20 Anéis Aqui Será Que Fazendo Acrobacia O suficiente Dá Para Você Chegar Ali Utilizando O Sonic Eu Não Sei Mas Essa Esmeralda Que É Fácil De Se Coletar Isso Me Deixa Feliz Quer Saber Ter Tails Aqui É Algo Que Acaba Dando Uma Certa Paz Mental Para Você Porque É Isso Aqui É Que Mira Absolutamente Incrível Parabéns Egg Pão Voador Ok Uau Tá Aí Coisas Que Nunca Aconteceram Comigo Quando Estava Utilizando Censórico Mas Tudo Bem E O Spin Dash Do Tails É Realmente Lento Também Tipo Só Que Eu Não Sei Se Isso É Efeito Placebo Ou Não No Fim Das Contas Mas Quer Saber Tanto Faz Se É Placebo Ou Não Cebo O Que Importa É Seguir Em Frente Em Paz E Conseguir Vidas Também Mas Eu Não Sei Uh Pera Quer Saber Isso Aqui Tem Altas Chances De Ser Realmente Interessante Se Ver Suficiente Ok Aquilo Foi Meio Feio Mas Está Valendo E Saltando Nessa Curva Que Coisa Incrível De Se Fazer Ah A Propósito Fazer Esse Truque Zinho Aqui Utilizando O Sonic Tão Estressante Eu Perdi Tantas Tentativas Somente Para Isso Mas Tudo Bem Frog Forest Acabou Sendo Completa Paz Para Mim E Eu Estou Feliz Tanto Tanto Sank B Tanto Sank P Porque Mais Pontos Ah City Escape Bora lá A propósito Uma coisa Estranha É que Tipo No Vídeo Que Eu Assisti Estava Tocando A Versão Com Letra De City Escape E Só Que Nessa Versão Aqui Que Eu Baixei Não Tem City Escape Com Letra O Que Ok É Estranho Definitivamente Mas Quer saber Não faz tanto tempo Desde que eu fiz O rank De City Escape Então Eu estou Ou quer saber Isso é mais rápido Absolutamente É mais rápido Você Acabar Seguindo Por ali Comparado A Você Pegar O Corrimão Eu Teria Sofrido Menos Se Eu Tivesse Descoberto Isso Quando Eu Eu Estava Fazendo Algo Que era Questão De Vida Ou Morte Basicamente Isso Aqui É Mais Questão De Vida Ou Morte Do Que O Que Eu Estava Fazendo Ali Mas Quer Saber Tanto Faz Tô Nem Aí Ok Vamos Rápido Aqui Agora Que Tudo Funcionando Muito Melhor Dessa Vez Ah Não Preciso Me Estressar Em Ficar Sendo O Ser Humano Mais Perfeito Do Planeta Terra Posso Me Concentrar Em Encontrar Anéis Ali Quando Eu Quero Nunca Fugir Da Cidade Foi Tão Tranquilo E Divertido Certamente Meu Mas Novamente Eu Já Havia Dito Isso Quando Eu Disse Mas É Tão Incrível Como Mesmo As Sessões Que Você Segura Pra Frente Se Tornam Sessões Interativas E Divertidas Que Fazem Sentido De Gameplay Aqui Nessa Engine É Um Negócio Tão Incrível De Se Levar Em Conta Porque Eu Acho Que Isso Meio Que Acaba Fazendo As Fases Do Sonic Adventure 2 Que Realmente Tem Muitos Defeitos Em Termos De Automação E Etc Serem Completamente Redimidas Com Essa Angel Honestamente Eu gostaria Que Todas As Fases Do Sonic Adventure 2 Fossem Implementadas Aqui Porque Isso Seria Incrível Sonic Adventure Blast 3 Quando Espero Que Não demore Muito Certamente Meu Tenho Que Dar Uma Olhada No Sonic Adventure Blast 1 Vez Tem Diferença Oh Yeah Tem Diferenças De Engine Sim É Cravado Em 60 Quadros Por Segundo O Que Meio Que Imediatamente Fez Eu Desistir De Fazer Um Let's Play No Futuro Porque Tipo Olha Eu Travei Por Alguns Momentos Em 60 Quadros Por Segundo Esse Jogo Para Saber Se Tinha Algum Efeito Simplesmente Aqui Ok Peraí Não É Aqui Mas Passei Direto Como Eu Não Sei Mas O Que Eu Estava Dizendo Boa Pergunta Para Todos Oh Dá Para Eu Fazer Isto Aqui Peraí O Que Acontece Se Apertar B No Chão Oh Eu Sou Simplesmente Dos Socos Comuns Ok Tudo Bem O que Eu ia Dizer Travar Esse Jogo Em 60 Quadros Por Segundo Ficou Extremamente Travado Era Isso Que Eu Queria Dizer Bom Delfino Plaza Certamente Foi Uma Das Praças De Todos Os Tempos Aqui Um Menos Que Sweet Mountain RNG RNG Skyrail Com Tails É Algo Extremamente Esquisito A propósito E eu Acho Que Eu Não Sou O Único Que Acha Isso Pra Falar A Verdade Ok 10 Ok 10 Anéis Vamos Lá Vamos Em Frente Vamos Em Molas E Ok Isso Aqui É Basicamente Uma Fase Que Ou Aquilo Não Foi Bom Mas Quer Saber Tô Nem Eu Retiro O que Eu Disse Eu Estava Ligando Bastante Porque Se Eu Realmente De Fato Não Estivesse Eu Não Teria Feito Aquele De Absoluto Pânico Que Eu Fiz Ali Deus Não Faz Não Faz A Mesma Coisa De Novo É Justamente Dizer Que Eu Apertei O Botão Mais Errado Do Planeta Terra Qual Eu Não Preciso Ficar Procurando Vidas Aqui Eu Já Tenho Vidas Suficientes Então Que Tal Não Sair Jogando Poras Que Eu Tenho Agora Para Cá De Novo Vida De Graça Agora Eu Simplesmente Dou Uma Voada Para Cá E Consigo Olha Só Olha Só A quantidade De Se Conseguir Aqui Que É Basicamente Ideal Se Você Tiver Tentando Acumulá Tipo Olha Só Para Isso Olha Só Para Essa Maravilha Que Está Sendo Vista Aqui E A Gente Pode Skyrail Realmente Funciona Muito Bem Com Tails Eu Não Tinha Considerado Isso Realmente Mas Yeah Funciona Tão Bem Com Tails Ok Deixa Eu Soltar Aqui Ok Isso Isso Não Foi Bom Mas Não Foi Um Erro Fatal Felizmente Ok Simplesmente Deixa Deixa o Corrimão Te Levar Corrimão Leva Eu Consegui Uma Vida E Oh Tá Uma Vida Que Parece Realmente Assustadora De Você Conseguir Ok Eu Sei Qual Foi O Meu Erro Com Os Spin Dash Ali Pra Chegar Rápida Porque Eu Tinha Que Tentar Entrar Lateralmente Nos trilhos E não Pela Parte Mais Sinal Que Eu Simplesmente Estava Sendo Burro Simplesmente Estava Sendo Realmente Burro Com Se Sendo Tudo Se Há Uma Fase Que Vai Ser Cheia De Tranquilidade E Paz E Poucos Buracos E É Fácil Se Adquirir Esmeralda Exatamente O Que O Que Doutor Tinha Receitado Se O Se O Doutor Receitar Videogames Olha Eu Acho Que Provavelmente Você Deveria Trocar De Médico Para Ser Perfeitamente Honesto Então Talvez Talvez Eu Não Deva Falar Expressões Potencialmente Perigosas Que Na verdade São Por A comédia Ok Eu estou Eu estou Tentando Estender Aquela Piada E ela Já deixou De ser Engraçada Há muito Tempo Então Vamos Abandonar Isso Porque Isso Já está Começando A ficar Pior Do Que Cena De Sonic Heroes Com Todo Seu Cringe Ok Falando Cringe Aquele Pulo Foi Cringe Sem Dúvida Alguma Simplesmente Pegando Todo Aquele Angulo De Rampa Para Baixo Sendo Convertido Para Frente Não Para Cima Quero Que Eu Realmente Precisava Ali É É É Hilario Você Poder Morrer Aqui Nessas Frestinhas Realmente Comédia De Qualidade Que Pode Acontecer Ali Deixa Essa Paz De Velocidade Para Lá Eles Não São Tão Importantes No fim Das Fonte Lembrando Ali Na Esquerda É Somente Uma Vida Vida Que Me Interessava Um Pouquinho Coletar Mas Como Eu Acabei De Dizer Interessava Pouquinho Não Interessava Muitinho A propósito Uma coisa Que Eu Realmente Devo Dizer Aqui Que É Notável Importante Aqui Quer Saber O que Eu Faço Para Chegar Ali Onde A Esmeralda Se Encontra Mesmo Porque Eu Meio Que Acabei Me Esquecendo Yeah Yeah Eu Realmente Estou Me Esquecendo Ok Eu Posso Acabar Com Todos Aqueles Robôs Será Que É Uma Mola Que Eu Encontro Em Algum Lugar Ah Quer Saber Tanto Faz Deixa Simplesmente Ou Qual É Que Momento Sonic Heroes Aquele Aquele Checkpoint Que Eu Pulei Eu Pensei Que Seria Um Motivo De Preocupação E Quer Saber Foi Lembra Que Eu Tinha Oh Meu Deus Lembra Que Eu Tinha Dito Sobre Se Se De Relaxamento E Falta De Problemas Eu Não Poderia Estar Mais Enganado O Jogo Tá Simplesmente Querendo Acabar Comigo Através De Bugs Bizarros Tipo É Uma Fase De Sonic Heroes É Claro Que Algo Assim Aconteceria Mas Tipo Mesmo Assim Uau Estou Ficando Impressionado Com Esses Acontecimentos Olha Só Sapatos De Loves Assim Tudo Que Todos Querem Ver Ok 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 Sonic Heroes Você Está Realmente Tentando Aparecer Aqui E Deixar A Sua Natureza Realmente Aberta E Clara Aqui Mesmo Isso Aqui Sendo Um Jogo Diferente Honestamente Se Isso Aqui Continuar Eu Acho Que Todos Nós Poderemos Declarar Sonic Heroes Como Um SCP E Honestamente Me Assusta Com O Possível Remake De Heroes Que Vai Acontecer Tipo Quer Saber Mesmo Que Seja Um Jogo Realmente Bem Testado E Estável E Tranquilo E Etc Vai De Seja Foram Testados Anotados Etc Não Eles Vão Reaparecer Completamente Ali Ok Eu Acho Que A Partir Daqui Talvez Seja A Melhor Maneira De Chegar Ali Eu Sinceramente Não Me Lembro De Do Que Eu Fiz Para Coletar Isso Aqui Oh Peraí É É Só Isso Oh É Só Isso Honestamente Eu Esperava Algo Muito Pior Ok Esmeralda Ali Propósito Super Difícil De Se Coletar Favor Estender A Hitbox Para Isso Não Acontecer Mais Isso Ok Ok Acho Que Eu Posso Ficar Em Relativa Paz Novamente Agora Como Eu Perdi Aquele Anel Aquilis Eu Não Sei Mas Tipo Meu Olha Esses Inimigos Aqui Eu Não Sei Como Mas Eles Basicamente Têm O Funcionamento Dos Jackals De Halo 2 Isso Aqui Tá Me Dando Flashbacks De Jogar No Modo Legendary E Quer Saber Para Ser Perfeitamente Honesto Eu Tive Menos Estresse Jogando Halos 1 2 E 3 No Legendary Do Que O Estresse Que Eu Tive Conseguindo Todos os Ranks A Em Sonic Heroes Eu Eu Acho Eu Eu Acho Que Eu Não Sou Único Também A Propósito Oh Meu Deus Agora Tô Tipo Analisando Aqui A Quantidade De Vezes Que O Jogo Simples Tá Bugando Me Matando Aqui E Seaside Hill Vai Ser Realmente Sofrível Com o Rank A Na Verdade Uh Quer saber Mais um motivo Para eu Dividir Esse Vídeo Em dois Se eu Tenho Mais Tempo Para Gravar Porque Tipo Sei Lá Acho Que Nos Últimos Cinco Dias Ou Mais Eu Literalmente Não Gravei Nada Em off Desse Jogo Por Estar Fazendo Outras Coisas Mas Tudo Bem Invariavelmente Ok Eu tenho 22 Idas Tudo Permanece Tranquilo Especialmente Considerando Que Eu Vou Conseguir Mais Uma Aqui E Ok Ainda bem Que Tinha Aqueles Cinco Anéis Se precisar De Terminar A fase Com 96 Anéis Seria Algo Extremamente Frustrante Só Dizendo Peraí Isso Aqui Foi Um Rank A Como Eu Não Sei E Não Quero Saber Deus Em Radical Highway Novamente Cursed Novamente Aperta O Botão Errado Imediatamente Ali Ah Eu ia dizer Não Não Definitivamente O Tails É mais lento Que O Sonic Aqui Nessa Angel Mas Aí Eu Imediatamente Fico Olhando Para o que Está Acontecendo Fico Mas Será Que É Mesmo Isso É Algo Que Realmente Me Incomoda Aqui Certamente Mel Toda Vez Que Eu Jogo Radical Highway Eu Me Lembro Do Remixor Horrível Do Sonic Generations 3DS Que Basicamente Elimina Toda Melodia Ok Eu Não Sei Por que Eu Decidi Saltar Ali Mas Quer Saber Pouca Diferença É Feita Nisso Aqui Meu Deus Sobe Verticalmente Realmente Rápido Aqui Coisa Que Eu Não Tinha Realmente Pensado Muito Ok Isso Ok Estressante Estressante Funciona Perfeitamente Nesse jogo Mas Trauma Residual De Sonic Adventure 2 É Certamente Algo Que Faz Sentir Ah Quer saber Eu acho que Aquela mola Não é Uma Mola Que Ajuda Muito A Cortar Caminho Mas Quer Saber Novamente Pouca Diferença É Feita Hum Se Tiver O Sonic Adventure Blast 3 Tem Que Ser Investido Uma Quantidade De Tempo Aqui Em Garantir Que A Colisão Vai Ficar Realmente Boa E Ok E Você Não Vai Sair Atravessando Coisas Eu Pensei Que Esse Jogo Fosse Sólido O Suficiente Comparado A Os Jogos Originais Mas A Verdade É Muito Diferente Como A gente Pôde Perceber Aqui Quer Saber Eu Sei Que Eu Tô Tendo Tantos Problemas Aqui É Pelo Fato Disso Aqui Ser Tão Super Hard Mode Em Sua Natureza O Mero Fato Disso Aqui Ser Super Hard Mode Em Sua Natureza É Algo Que Acaba Resultando Nas Consequências Que A Gente Está Vendo É Novamente Sonic Heroes Tentando Se Fazer Notável Aqui Novamente Você Pode Tirar Sonic Heroes Das Fases Mas Sonic Heroes Aparecerá Novamente Eu Tava Tentando Parlar Uma Frase Que Faria Mais Sentido Mas Iria Acabar Sendo Reduntante Fazer Menos Sentido Ainda Mas Tudo Bem Ah Enfim Knock Bay Essa Música Tão Pacífica E Tranquila E Relaxante Ou Ok Ali Atrás É onde A gente Encontra Esmeralda E Não É Aqui Quer Saber Decidi Descer Aqui Não Foi A Ideia Mais Inteligente Que Eu Já Tive Na Minha Vida Especialmente Considerando Que Os Pings Ali Eram Meros Pings Amarelos Mas Saber Significa Que Aqui Em Cima Que A Esmeralda Está Não É Honestamente Eu esqueci Que isso Levava a gente Ali Para baixo Para ser Perfeitamente Honesto Eu não Conectei As duas Coisas Cerebralmente Ali Ok Aqui no alto Que a gente Certamente Aqui no alto E Novamente Eu Interessante Como os Pings Tem Áudio Posicional Eles Tinham Áudio Posicional No Sonic Adventure Sonic Adventure 2 Eu Não Sei Mas Meu A gente Já Tá Aqui Em Sacred Sky Nessa Mente Meio Que Incrível Peraí Eu Já Tô Com Todas Esmeraldas Significa Que Eu Posso Ativar Super Sonic Se Eu Assim Desejar Eu Não Sei Eu Nem Sei Se Esse Jogo Tem Super Sonic Ou Não Mas Quero Chegar No Final Meu Coletei a Última Esmeralda Ali Eu Nem Nem Falei Nada Mas Yeah Eu Coletei a Última Esmeralda Todos os meus Estranhos Meio Que Acaba Se Indo Aqui Nesse Momento Ah Isso Não demorou Tanto Assim Quanto Eu Achei Que Iria Demorar Peraí Ou Será Que A gente Ainda Vai Ter Mais Fases Do Tails Aqui Eu Se Quer Saber Tanto Faz Novamente Tanto Faz É o que Eu Tenho A Dizer Sobre Isso Que Eu Não Estou Super Preocupado Nem Nada É É Essa Fase Aqui Eu Acho Que Mais Existe Para Você Dar Uma Relaxada No Final Do Que Qualquer Outra Coisa Se bem Que Para Falar Verdade Depois Eu Só Tinha Que Esperar Ali É Super Mas Por Que Porque A luta Contra O Bio Lizard De Alguma Maneira Aqui Eu Não Sei Mas Isso Tá Já Imediatamente Funcionando Melhor Do Que A luta Real Contra O Bio Lizard Simplesmente É isso Lani Que Destrua Essas Bombas Aqui Eu Absolutamente Posso Fazer Isso Não Tô Vendo Bio Lizard Nenhum Só Tô Vendo Tipo Lasers Sem Origem Aqui Ok Bom A luta Ali É The Ark Então Eu Acho Que A Própria Ark Tá Nos Enfrentando Peraí Cadê 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 Mais Bombas Eu Acho Que Já Consegui Basicamente Tudo Aqui Então Cadê Cadê Bombas Eu Tenho Que Me Adentrar Aqui Não Propósito Exclusivo Visual De Como É Dentro Do Nariz Da Ark E E Agora O Que Ei Peraí Aqui Embaixo Talvez Na Parte Mais Lua Da Ark Algo Me Diz Que Não Será Que Eu Tô Cego Possível Não Qual É As Bombas São Tipo Tão Vermelhas E Gritantes E Fácil De Se Encontrar Então Como Eu Tô Ignorando Uma Dessas Bombas Eu Não Sei Tem Tem Outra Coisa Que Eu Preciso Fazer Aqui Eu Preciso De Alguma Maneira Voltar Para Cápsula Da Morte Onde Sonic Estava Peraí Ali Em cima No Topo Do Nariz Done Ok É Só Isso Honestamente Eu Não Imaginei Que Isso Fosse Algo Tão Curto E Rápido Mas Ok O Rank É Basicamente Resolvido O Mundo Está Salvo E O Final Verdadeiro Foi Adquirido É É É É É